Fala meus amigos, sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa por ter vocês de todo o Brasil e de todo o mundo junto com a gente. Que privilégio, que honra. Eu quero agradecer as pessoas que estão sempre nos ajudando. Muito obrigado pelas ajudas de vocês, muito obrigado pelos apoios a esse trabalho, ao canal. Obrigado a todos vocês por nos assistirem, é um imenso prazer estar com todos vocês. Eu estou fazendo esse vídeo, um vídeo, digamos, uma análise. Eu, hoje, na hora cedo, eu quero mandar um abraço pra nossa amiga Andressa, né? Andressa, um abraço pra você. Beijo. Tá bom, muito obrigado. Também quero mandar um abraço pro meu amigo, Micael Alves, né? Outro grande desenhista aí e realmente sabe também, no seu estilo, captar energias. Um abraço pra você, Micael. Um grande abraço meu e de todos nós, tá bom? E uma amiga nossa tinha mandado pra Fabiana, Andressa, um clipe. Porque, na realidade, eu não sou ligado em jogos, eu não tenho paciência pra jogo, não tenho paciência pra minisséries e mal tenho paciência, às vezes, pra mim poder assistir filmes. Mas, se o filme for duas horas e meia, tem que ter muito significado, muita informação pra mim. Caso contrário, eu nem assisto. Eu sou extremamente desligado dessas coisas. Eu não sou muito, digamos, de interagir, né? Eu sou chato mesmo. Sou bem sem graça aos moldes de todo mundo. E, até esse tempo atrás, o Michael tinha falado pra mim, o Michael, meu filho, Pai, você devia prestar mais atenção em algumas coisas que eles passam relacionadas àquele jogo de RPG chamado, não é o nome? World of Warcraft, é, Michael? World of Warcraft, né? Que é um jogo de RPG. Temos outro jogo também chamado League of Legends e tantos outros que eu nem sei como falar. Tem também um que é, acho que é Skyrim, uma coisa assim nesse sentido. Eu não entendo. Pra falar a verdade. Eu tô mais por fora do que tudo disso. Tô uma molecada que sabe. E, de vez em quando, eles mandam aí pra gente aí umas indicação, né? E a Fabiana recebeu a indicação de um videoclipe trailer, né? Chamada, digamos assim, pra poder ouvir. E hoje cedo, na hora de acordar, a gente tava levantando e aí, Fabiana, tô ouvindo, ela assistindo com o celular no último volume, o discurso do clipe, né? É. E eu tô ouvindo, eu falei assim, da onde você tirou isso? É um desenho, ela falou. Ela falou assim, até um desenho, né, Fabiana? É um desenho. Eu pensei, será que é desenho, animação? Ela falou assim, mas peraí, repete isso. Da onde veio isso? Isso é astral. Isso é o discurso que eles mantêm lá no plano astral. Isso não é daqui. Aí ela me mostrou, me mandou um link, até a amiga Andressa tinha enviado pra ela via Messenger, né? Fabiana, vê Messengers quando ela tem tempo. Eu já não respondo, nem vejo Messenger. Se quiser falar comigo, é no e-mail do Relatos. Muito obrigado a todos que mandam seus relatos. Eu leio com maior carinho e respeito, mediante alguns sem noções. É bloco na certa dos seus remetentes. E depois vocês prestam contas com o Axel lá no astral. Mas aí o que aconteceu? Eu tava analisando e eu fico vendo o quão, né, o quão esse sistema aprisionador, De uma certa forma ele debocha, mas por outro lado ele também ajuda. Porque como é que você, digamos, pode despertar pessoas? Jogando indiretas de verdades para elas. Você joga indiretas de verdades pra essas pessoas. Até vou ligar meu computador pra me abrir um textozinho aqui que eu copiei. Então você joga verdades numa obra de ficção. Eu digo pra vocês que tudo aqui é obra de ficção. Tudo é obra de ficção. E dentro dessa ficção, eles possuem o quê? Eles possuem verdades inseridas. Alguns em doses mais... Como é que é? O pessoal fala aquela terapia lá homeopática, né, que é de gotinha em gotinha. E outras são em doses cavalares mesmo. Bem cavalares pra dar na cara. Então assim, você pega um jogo. O jogo, ele tem o seu enredo. Ele tem a sua história fictícia, tá? Você pega uma série, você tem um filme. Ele tem a sua história o quê? A sua história fictícia, de ficção. Aquilo ali foi criado por um propósito. Só que o engraçado é que nada aqui se cria. Você não cria nada aqui. Você não tem poder. O ser humano não tem poder de criação porque o ser humano, ele nem existe em si como uma raça totalitária. O ser humano é uma raça que, digamos, que nem é genuína, tá? É escória mesmo, em relação aos seres cósmicos. E aí o que que acontece? Você cria um enredo de ficção, ficção mesmo. Aquilo ali vem do astral. Só que o mais interessante é que no meio dessa história toda que você faz para entreter as pessoas, você coloca partes ou conteúdos, pequenas informações reais, onde você esfrega a realidade para todos eles. Eu fico vendo esses jogos que eles chamam de RPG, eles esfregam muitas verdades nas caras das pessoas. Algumas, bem pequenas em suas doses e outras em doses gigantescas. Essas verdades que eles jogam servem como também podemos chamar de um teste. Teste de lucidez. Para ver em uma multidão, quantos vão ver aquilo como ficção? O quanto vão achar que aquilo é besteira, que aquilo é apenas para diversão, fantasia. E eles vão perceber o quanto pessoas vão enxergar aquilo com olhos diferentes, de maneira diferente. E isso se chama teste de lucidez. Quer um exemplo? Quem já assistiu aquele filme World of Warcraft? O que é que eles fazem? Já viu que muitos filmes não tem sequência? O pessoal fala assim, ah, o filme fracassou, não teve venda. Você sabe que quando isso acontece, para os dominadores é maravilhoso? É maravilhoso quando um filme não tem sequência nesses casos, porque demonstra a falta de interesse das pessoas por aquela informação. E quanto mais desinteressadas as pessoas se encontrarem por aquela informação, significa que elas estão mais presas, ignorantes e cegas. E isso, para eles, é um imenso, mais um imenso, é um imenso, digamos, relatório nas mãos deles. Então eles agem dessa forma. Por exemplo, aquele filme World of Warcraft, que fracassou nos cinemas, Esse filme, se você, se as pessoas entendessem o que é o astral, o plano astral, essas pessoas assistirem aquele filme, e filmes naquele estilo, ou aquele filme conta muito a realidade astral. Mas aí vocês tiram os humanos. Tiram os humanos como nós. Mas esses filmes contam coisas astrais, assim como jogos, desenhos. E eles ficam analisando a lucidez de quem está encarnado, preso no véu do esquecimento, que hoje eu vou fazer um vídeo à noite, onde eu falarei a diferença de sonhos e de memórias astrais reais. Qual é a diferença? Então, onde eu falo para você? Então eles estão esses pequenos, digamos, testes. Por exemplo, eu estava conversando com o Douglas, eu estava conversando com o Michael, por exemplo, esse jogo, né, World of Warcraft, é fantasia, é um enredo de fantasia, é um jogo com fases, que, na realidade, tem personagens astrais, personagens cósmicos, temos muitos personagens, mas o enredo em si do jogo nada mais é do que pura fantasia. O enredo, tá? Mas, o que acontece? As produtoras, tudo que está na mídia, é totalmente controlado, e as produtoras não perdem tempo. Os testes de lucidez, eles são aplicados também, para vocês terem uma ideia, nos clipes e nos jogos. Por exemplo, quando você quer produzir um jogo, você faz um clipe, um vídeo, de característica cinematográfica, como se fosse um filme. E é nesses clipes que eles jogam muitas coisas, bem fortes, bem lúcidas, para ver o quão as pessoas podem sacar certas coisas. E é nesse momento que estão sendo aplicados os testes de realidade. Então, nesses clipes, eles expressam coisas pelas quais vocês, com seus eus superiores, já vivenciaram em algum lugar do cosmos. Seja na sua civilização, no seu planeta, ou aonde quer que você, de onde você tenha vindo, você vai assistir ali, e você vai experimentar, fazendo um teste de lucidez, aonde você vai observar coisas que passaram com você, que está aqui preso, aprisionado como humano, vivendo, pagando boleto, trabalhando, tendo família, cheio de sonhos. Então, assim, dentro da terceira dimensão. Então, eles mostram uma coisa hiper, mega, gigante, que você já viu e vivenciou. Justamente, para ver o quão isso mexe com você, o quão isso mexe com o teu campo energético, o quão isso pode, de uma certa forma, interagir no seu campo energético, aqui na sua existência tridimensional. Então, nem tudo que aparece, nem tudo que dizem, ah, filme fracassou, ou algo não foi para frente, fizeram só o primeiro, muitos são testes. Não é para ir para frente, é para testar a lucidez, porque, por exemplo, aquele filme World of Warcraft, aquilo que ele ali estoura, vira uma mega produção, como uma porcaria, um lixo que é Os Vingadores, que, para mim, aquilo ali é ficção pura, é palhaçada, Os Vingadores. O que acontece? Se aquilo estoura, os nominadores já ficam assim, opa, peraí, peraí, que está acontecendo alguma coisa de errado. Será que eles estão vendo aquilo que nós achamos que eles estão vendo? Vocês entenderam? Porque vocês vivem todas as noites no plano astral. Vocês, antes de viverem aqui, vocês vieram do espaço, vocês vieram de planetas e civilizações. E é tão interessante o que eles, entre aspas, jogam, né, aqui, para testar a lucidez. E, por exemplo, esse vídeo que a amiga Andressa enviou para a Fabiana, né, diz o discurso da seguinte maneira. Depois que terminar esse vídeo, eu vou deixar os links na descrição para as pessoas no YouTube e assistir. Então você clica, né, e aí você clica no link e vê os vídeos pelos quais eu estou falando. Carcereiro dos condenados, uma tarefa sinistra. Sabe quem são os condenados? Sabe quem são os condenados? Quem são os condenados? São todos os que estão na terceira dimensão, não sabem de onde vêm, o que são, não lembram de nada e não sabem para onde vão. Então todos que estão presos na terceira dimensão são os condenados. Todos, todos aqui, estamos no estado de condenação. Então, carcereiro dos condenados, uma tarefa sinistra, ou seja, né, é uma coisa bem árdua condenar, deixar todo mundo preso aqui no véu do esquecimento e as pessoas não se lembrarem de nada. Carcereiro dos condenados, uma tarefa sinistra, em que eu fracassei. Agora o véu eterno grita, rasgado por ela, no reino das sombras. Espreitam os mais terríveis terrores, que não poderiam ser libertados. As terras sombrias são infinitas, com horrores e belezas proibidos aos olhos mortais. Será que eles aguentariam contemplar tudo o que os aguarda? Os habitantes desse reino são a chave para restaurar o equilíbrio entre vida e morte, se pudermos ganhar a confiança deles. A morte se aproxima e o fim de tudo é apenas o começo. Então se você for ver alguns discursos jogados, né, você vai ver que, igual eu falei para a Fabiana, isso é um discurso astral, isso é dito lá, isso é claramente dito. Carcereiro dos condenados, quem são os condenados? Todos os que nascem na terceira dimensão. Uma tarefa sinistra, é uma tarefa brava daqueles que o fazem. Em que eu fracassei? Supõe-se que algo fracassou no plano astral, de alguma maneira, agora o véu eterno grita. Ou seja, o véu, que era para estar todo mundo preso, cego, definitivamente o véu está, digamos, para muitos, dá para perceber do outro lado, ele está muito transparente, o véu, e para alguns se rasgando rapidamente. Porque eles lá têm que vigiar as civilizações de vocês, os eu superiores e tudo mais, e algo está acontecendo com que o véu não está funcionando para muitas pessoas. O reino das sombras. Qual que é o reino das sombras? Todo o plano astral. Umbral, cidades astrais, isso que o espiritismo, o esoterismo, isso que esses projetores astrais modinha aí, que dão cursos, que dizem que vão ver, tudo isso é a fantasia astral. Isso não é a verdade, isso é a pura enganação. Tal do umbral, isso nem existe. Isso nem existe. Pelo umbral, umbral, o paraíso, isso é a pura enganação. Muitos projetores astrais saem do corpo e são pegos lá no astral e vivem pura enganação. E olha o que os caras se acham, que são os bambambam, quando são mais cegos do que você que está me ouvindo e nunca se projetou. Então, o que acontece? No reino das sombras. O reino das sombras é o reino escondido. São as realidades, a dimensão escondida. Qual que é a dimensão oculta? É a dimensão toda do plano astral, em que habitam os dracos, os reptilianos, habitam, temos argons lá também, temos os greys. Lembram quando eu falei sobre o eu maior, 2019, eu falei sobre a dimensão intermediária, temos a 3D em dimensão intermediária e temos o plano astral? Vocês lembram que em alguns vídeos atrás eu falei sobre, como se fosse uma grande coméia, o plano espiritual, cada um, cada faixa com aquele grupo que está, digamos, treinado para aprisionar todos vocês? Vocês se lembram disso? Então, é onde eu falo para vocês, tudo muito claro que eu tenho passado para todos vocês, para que vocês tenham entendimento. então, no reino das sombras, o reino das sombras é aquilo que está escondido até dos espíritos, por isso temos a dimensão intermediária, como também temos a dimensão do espelho, a terra original, então aqui o pessoal, simplesmente ele vive, ele acha que se ele for ruim, os evangélicos, os pessoal religioso vão para o inferno, outros vão para o céu, os espíritos, os espiritualistas acham que você vai para o umbral, outros vão viver em cidades astrais, as colônias astrais, e isso é a grande enganação que existe do plano astral. O reino das sombras é o verdadeiro plano astral, que é onde habitam aqueles que estão controlando tudo e a todos, e somente rasgando o véu para conseguir enxergar lá, e hoje o vídeo à noite que eu vou gravar, vocês vão entender claramente o que é rasgar o véu. No reino das sombras espreitam os mais terríveis terrores, é onde o pau quebra, o bicho pega, que é no plano astral de verdade, não esse do espiritismo, o plano espiritual, cidades astrais, umbral, penumbral, inferno das religiões, paraíso não, isso não existe, o reino das sombras é aquilo que está escondido de todos que nascem e vivem aqui, só quando você morre você chega lá e você percebe, então, igual eu vou falar, no reino das sombras, que é no verdadeiro astral, que é a realidade de tudo, onde estão todos os seres que controlam tudo aqui, espreitam os mais terríveis terrores, porque são coisas que para vocês aqui encarnados, vocês nunca suportariam, jamais conseguiriam suportar, que não poderiam ser libertados, espreitam os mais terríveis terrores, que não poderiam ser libertados, as terras sombrias são infinitas, o que é as terras sombrias? a quarta dimensão do plano astral, a quarta dimensão, lembra que eu fiz mais ou menos para vocês, que o plano astral é 10 vezes maior, isso é uma estimativa do que a terceira dimensão? Então o que? As terras sombrias são infinitas em relação ao tamanho da 3D, as terras sombrias são infinitas com horrores e belezas proibidas aos olhos dos mortais, ou seja, sejam as coisas belas, digamos, entre aspas, como as coisas mais horrorosas do plano astral, elas são o que? Proibidas aos olhos de quem vive na terceira dimensão, então quem vive na terceira dimensão tem que ser religioso, adorar Jesus, avatar, ser espírita, fazer projeção astral, digamos assim, ir lá nas colônias astrais e tudo mais, e não vão nunca contemplar o que? Porque as terras sombrias são infinitas com horrores e belezas proibidas aos olhos dos mortais, ou seja, então as pessoas não vão contemplar o que é o astral, seja nas partes mais densas como nas partes mais, digamos, light, mais de boa, porque é proibido aos olhos dos mortais, vocês lembram quando eu fiz um vídeo explicando sobre olhos na série dos humanos cósmicos, diferenças de olhos, perspectivas, visões, percepções de vibrações, vocês se lembram disso? É isso que eu tento explicar pra vocês, então com horrores, no reino das sombras espreitam os mais terríveis terrores, que não poderiam ser libertados, as terras sombrias são infinitas, com horrores e belezas proibidos aos olhos dos mortais, ou seja, de quem nasce na terceira dimensão, que não é pra vocês enxergarem lá, por isso vocês não se lembram da onde vocês vêm, o que vocês são, o que vocês faziam antes de nascer, vocês vivem apenas aqui interpretando seus personagens, e vocês vão o que? Morrer, desencarnar, e quando desencarnam, vocês apagam, acaba tudo que está ligado aqui, não existe ligaduras de nada que existe aqui com o plano astral, então pra vocês terem uma ideia, tudo que está aqui, é pra ser visto aqui, por isso vocês não se lembram, vocês não se lembram dos sonhos, vocês não sabem diferenciar sonhos de memórias astrais, hoje eu vou ensinar passo a passo, com todos os detalhes, a como vocês identificarem, quais são a forma correta da identificação do sonho, vocês sonham, tem gente aí que sonha, e acha que é a realidade, sonho lúcido, nem todo sonho lúcido é lúcido, viu? Muita gente, a maioria sonha, sonha, memórias astrais são fragmentos, então hoje eu vou explicar, no próximo vídeo que eu vou gravar à noite, nos mínimos detalhes, cada passo, de como você identificar isso, se você não está sonhando, ou se você não está tendo memórias, resgates de memórias astrais, tá bom? E eu vou dar o máximo de mim, pra vocês entenderem tudo sobre isso. E aí o que acontece, espreitam os mais terríveis terrores, que não poderiam ser libertados, as terras sombrias são infinitas, com horrores e belezas, proibidos aos olhos mortais, ou seja, quem é humano mortal, é literalmente proibido, de perceber, enxergar, e ver o que é o plano astral, e até mesmo os doutores mestres da projeção, professores que dão curso, nem mesmo esses caras que se acham, nunca viram o real plano astral, porque são encarnados, e principalmente todos religiosos, com religiosidade, até lá no Forebes. Continuando. Será que eles aguentariam contemplar? Não. O ser humano da terceira dimensão, se você não tiver totalmente a consciência astral real, se você não for praticamente um alienígena, se você for uma pessoa, que na realidade você não pertence aqui, e você pertence lá, você contempla, e você acha tudo muito natural aqui, e acha que é uma grande merda, e você tem desgosto de estar nessa bosta aqui. Então, humanos da terceira dimensão, não conseguem contemplar o astral, às vezes você vai meditar, você nunca vai ver o plano astral. É por isso que eu estou trabalhando, e focando nas leituras energéticas, porque é um cego, que conseguirá identificar, corretamente, aquilo que está omitido, no mundo invisível. Entende? A minha preocupação, com as leituras energéticas, porque ela não falha, porque muitas pessoas, a maioria, 99,9, nunca vão conseguir ver o astral. não vão mesmo, mas as leituras energéticas, vão discipliná-los, ensiná-los a se tornarem, grandes, perceptores de energias, e essas energias não falham. E esse é o meu propósito, com todos vocês. Eu tenho, eu tenho uma origem, eu tenho uma raça pré-definida. Muitos já sabem, da onde eu venho, o que eu sou, mas muitas pessoas, ainda ficam em cima do muro. Elas não sabem, tem dúvida, por quê? Porque suas leituras estão fracas, estão instáveis. Tem pessoas que falam, pô, você é isso, para mim acabou, você pode falar que não, inventar 200 mil histórias, que eu sei que você é, já fiz a leitura, e dominei a sua energia, e já era. E tem pessoas que ficam assim, cada vídeo, a pessoa muda uma percepção, porque a leitura energética, está muito fraca ainda. E é nisso que eu quero, trabalhar em cima de vocês, aprimorar as leituras energéticas, de todos vocês. para que vocês percebam, que ao longo deste trabalho, quantas vezes, vocês jamais sonharam, de perceber qualquer tipo, de energia, que eu estava trabalhando. Então, é bem claro para todos, a forma como funciona, as leituras energéticas. Então, você tem que ser primoroso nelas, e é o meu trabalho, meu foco para o ano que vem. Então, continuando, será que eles, aguentariam contemplar? Não, o humano tridimensional, não consegue, aguentar, contemplar, o plano astral real, tanto que, quem vive lá, são os eus maiores, alienígenas, e tudo mais. Mas, eu vou mostrar para vocês, como é fácil, identificar, tudo isso, tá? Desde que você, não seja imbecil, um idiota, que você acha, que você já sabe demais, igual recebo alguns e-mails, de alguns retardados, que misericórdia. Ainda bem, que não estão, no meu trabalho, ainda bem, cascaram fora, porque a energia, desses, desses indivíduos, eu vou te dizer, são péssimas, e são burros, acéfalos, sem, sem inteligência. Então, será que eles, aguentariam contemplar, tudo que os aguarda? Você sabe por que, você não se lembra da morte? Você sabe por que, ninguém sabe, o que virá depois da morte? Por que, que a morte é um mistério? Vocês acham que, essas, psicografias, de quem morreu, por espírito, isso é uma palhaçada. Isso é o maior K.O. 171. Quando canalizam, de verdade, são espíritos zombeteiros, se passando por quem, já se morreu. E tem muito K.O. 171, nessa história aí, de canalizações, psicografias, tudo, o espiritismo sim, é uma grande, palhaçada. Entendeu? Porque, na realidade, eu vou ler pra vocês, prestem atenção, né? Agora o véu eterno grita, rasgado por ela, nos reinos das sombras, espreitam os mais terríveis terrores, que não poderiam ser libertados. As terras sombrias são infinitas, com horrores e belezas proibidos aos olhos mortais. Será que eles aguentariam contemplar tudo aquilo que os aguarda? Será que você, Maria, José, João, Paulo, Roberto, Márcia, ou seja, quem for, será que vocês, cada um de vocês, suportariam sendo personagens tridimensional, a ver realmente como é o plano astral? Eu acho extremamente difícil, por mais que você diga que sim, eu acho extremamente difícil. Então, o mesmo texto diz, será que eles aguentariam contemplar tudo o que os aguarda? Porque, quando vocês morrerem, vocês, muitas coisas estarão aguardando vocês, muitas coisas mesmo vão aguardar vocês. Todo mundo que morre tem algo aguardando, alguma coisa aguardando lá do outro lado. Não é Deus, não é Jesus, não é mestre, não é nada de, digamos, de bondade. Aí sim, lá vocês vão, quando os seus deus maiores estiverem lá, digamos, extraterrestres, deixarem de utilizar esses corpos, aí o que acontece? Aí lá é outra história. Aí lá é outra história. Aí o João, José, Maria, Roberto, Paulo, seja quem for, tem que ficar acabado e esquecido na terceira dimensão, como uma lembrança, porque lá não resiste. Então, para aí vocês têm lucidez, que muitos projetores astrais mestres aí não são grande porra nenhuma. São uns merdas totalmente religiosos. Então vocês estão percebendo o quão o astral às vezes manda mensagens? E às vezes você está esperando naquele banco de centro espírita, ou no centro de um bando, ou numa religião, o Espírito Santo trazer uma mensagem para todos vocês, em conforto, né? Vocês querem saber, não querem? Tudo muito curioso, igual o pessoal da TCI, transcomunicação instrumental, é a mesma coisa de fazer joguinho do copo com as letras e os números lá. Então assim, todo mundo quer saber, não é? Quer receber mensagem astral? Pois eu digo para vocês que elas vêm das maneiras mais inesperadas, e elas vêm da forma mais ilógica, né? Que ninguém espera. Aqueles que esperam são zombados coletados, mas quando você menos espera, eles falam aqui, eles mostram coisas aqui, e geralmente vêm nesses pequenos detalhes que as pessoas não vão perceber nunca, 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 porque as mensagens da verdadeira realidade, elas vêm em lugares que vocês nunca imaginariam que elas poderiam estar vindo, porque vocês, bando de religiosos, vocês estão o que? Estão treinados a irem receber isso nas religiões, na espiritualidade, no esoterismo, não é? Pois bem, eu digo que lá tudo que vocês vão receber são palhaçadas, coisas de retardados, grandes zombarias de vocês. E muitas vezes o astral manda mensagens, eles falam com a gente, eles falam com a humanidade, mas aí não é dentro de um centro, um salão, eles vão falar para aqueles que conseguem ouvir, mas eles vão falar para eles, de uma maneira que somente eles vão captar, eles vão captar através de leituras energéticas, o astral fala através de energias, percebe o que é estar cego aqui, percebe o que é tudo isso daqui, da onde menos se espera, é que vem, do outro lado eles sabem o que eles fazem. então onde eu tenho mostrado para vocês, meu trabalho é esse, eu nasci nessa merda desse mundo, digamos assim, para trazer isso para vocês, para contar de lá para vocês. então vocês veem que um clipe, que praticamente, de uma certa forma não tem nada com o jogo, que o jogo em si eu acho que deve ser pura ficção, ficção pura palhaçada, coisa de criança mesmo, com personagens que existem, mais coisa de criança, mas os videoclipes, os trailers, chamados cinematográficos que eles criam, alguns ou na sua maioria, são carregados de mensagens, vindas do plano astral, assim como músicas, e tantas obras como filmes, geralmente eles escolhem filmes, jogos, clipes de trailers, animações, para falar com a humanidade, e não através de grupos espiritualistas, sacaram como é o modo operacional do que? Plano astral, eu vou ler de novo esse texto, para me passar para uma outra análise, carcereiro dos condenados, uma tarefa sinistra, em que eu fracassei, agora o véu eterno grita, rasgado por ela, no reino das sombras, espreitam os mais terríveis terrores, que não poderiam ser libertados, as terras sombrias são infinitas, com horrores e belezas, com horrores e belezas proibidos aos olhos mortais, será que eles aguentariam contemplar tudo o que os aguarda? e no clipe você vê fadas, e no clipe você vê fadas, e no clipe você vê fadas, elfos, você vê árgons, você vê magos, você vê uma série de seres que eu tenho trabalhado, e mostrado para vocês através dos vídeos, está tudo lá no videoclipo, a dimensão do espelho, o plano astral, e os maiores, está tudo lá, os habitantes deste reino são a chave para restaurar o equilíbrio entre a vida e a morte, se pudermos ganhar a confiança deles, a morte se aproxima e o fim de tudo é apenas o começo. Eu mexendo na internet eu vi um outro trailer, que até, deixa eu ver aqui qual que é o nome do trailer, que se chama, deixa eu abrir aqui, Harbingers, a história de Illidan, eu acho que é assim que se pronuncia, Harbingers, a história de Illidan, a partir de terça-feira, começa a série, volta a série, Humanos Cosmos, vou encerrá-la, Axel já nem queria que se desse mais ideia para isso, porque os dados técnicos ali, eram o que interessavam para eles, mas eu vou encerrá-la, mas eu já vou a partir de terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, vou falar a série, tudo só sobre guerras orianas, tudo der certo, quinta-feira, domingo da próxima semana, vocês já terão todos os conhecimentos, que serão dados na série, guerras orianas, as guerras orianas, como eu disse a princípio para vocês, foi a invasão, dos dracos, de Órion, com, digamos, o mando dos Eloins, para que esses dracos, quando duas galáxias se truncaram, a galáxia escura, irradiada pelos cristais negros, da luz negra, muito mais forte, essa luz consome, a luz negra consome a luz, digamos, branca, ela absorve, parecendo um buraco negro, então, onde diz que os seres vêm das trevas, os árgãos vêm das trevas, da escuridão, se você for, se você for pelo menos um pouco mais inteligente, vocês vão perceber que a galáxia, satã, é uma galáxia, gigantesca, dos cristais negros, de luz negra, a luz que, a luz negra que repele, engole, a luz branca, ela absorve, e porque esses cristais são muito mais fortes, e o que acontece? Se tornando um lugar, que ninguém sabe ao certo direito, como é, a galáxia de satã, aonde é o lar dos, árgãos, e aí o que acontece? São seres das trevas, de um lugar desconhecido, obscuro, que ninguém sabe, entenderam? Estão entendendo? E o que acontece? Os draconianos, com imensos guerreiros poderosíssimos, e muitos, acredite, Heloins chegaram a ir, na galáxia de satã, foram para roubar, cristais negros, a galáxia de satã tem um deus, tem um ser mestre, que habita, no interior da galáxia, e esse ser mestre, ele é o que? Ele é o pai dos árgãos, o deus dos árgãos, o soberano de todos os árgãos, é ele que mantém toda a galáxia, em regência, em conformidade, mantém ela estável, esse ser, que podemos chamar, o deus dos árgãos, ele é um filho, em primeiro grau, de um dos primordiais, que vieram do sexto universo, que habitam na faixa, do que? Naquela faixa, estou dando até spoiler da série, nem era para me fazer isso, mas para vocês, tanto que eu gosto de vocês, na faixa dos primordiais, um dos primordiais, teve um filho direto, e um desses filhos, saiu de lá, e criou o que? A galáxia dos cristais, da luz negra, então, esse deus, esse mestre, esse senhor, esse lorde dos árgãos, ele é um filho, de primeira linhagem, filho primeiro, de um dos primordiais expulsos, do sexto universo, ele é filho, como se eu fosse um primordial, viesse do sexto universo, tivesse o Michael, ele é meu filho, porque vocês, se vocês vêm percebendo, o andamento da série, vocês vão perceber, muitas informações, que eu tenho passado, dos humanos cósmicos, então, ele é um filho, direto, o pai dele, digamos assim, e a mãe dele, são primordiais, e esse, foi embora, universo afora, construir o seu lar, e esse é o pai, líder, deus, soberano, na qual todos os árgãos, se ajoelham perante ele, ele é o criador, e o protetor, de toda a galáxia, e ele é o que? ele é o soberano, a galáxia se curva, porque ele é o deus, deus mesmo, todo, poderoso, da galáxia, e ele, é quem, cuida, dos, cristais negros, da luz negra, a mais, digamos, poderosa, do que as, as luzes brancas, cristais brancos, que, temos, na galáxia, via láctea, e muitas outras, percebem, de quem os árgãos, são filhos diretamente, os árgãos, são filhos direto, desse ser, que, digamos, é um deus, e se vocês, querem, saber de um deus, ele é um deus, os árgãos, o consideram, como um deus, soberano, o que ele fala, toda a galáxia, se ajoelha, porque ele, mantém a ordem, e ele, mantém toda a estabilidade, e uma das regras, uma das regras, que esse deus, esse ser supremo, que, é o deus dos árgãos, ele preza o seguinte, jamais atacar, qualquer civilização, respeitar, todas as civilizações, no seu devido andamento, todas estão em processo, de aprendizado, e muitas em crescimento, os árgãos, defendem, o que? Defendem, tipo assim, eles não atacam ninguém, eles respeitam todos, tanto que, na truncagem, das galáxias, os árgãos disseram, vamos, ficar quietos, vamos respeitar, a ordem natural, do, digamos, do universo, quando elas, se soltarem, tudo estará em paz, tanto para eles, quanto, para nós, e se por acaso, a interferência, da nossa galáxia, da luz negra, conhecida como, também como, o grande buraco negro, causar algum dano, a essa galáxia, nós, árgãos, iremos o que? iremos ajudar, a restituir, aquilo que houve, de perda, da outra galáxia, vamos ajudá-los, para que, essa galáxia, mais fraca, mantenha-se, em instabilidade, e ela, fique o que? Ela fique, no seu andamento, no seu progresso, em paz, e nós, ficaremos, em paz, e os dracos, adoram, colocar os árgãos, como demônios, diabos, satanais, o senhor das trevas, que quer destruir tudo, mas, isso está acabando, isso está acabando, isso é bem, a atitude de dracos, e reptilianos, então, os árgãos, eles, respeitam, todas as vidas, e todos os seres, eles, não são, eles são imperialistas, dentro deles, eles tem um império, com todos os que, todos, né, seus requisitos, na série, guerras orianas, vocês, eu falarei, tudo, que eu sei, sobre os árgãos, e sobre o deus, da galáxia, o filho, de primeira, linhagem, de um, primordial, e os orianos, os helo-wins, mandaram, que mandaram, grupos gigantescos, de imensas, naves, e muitos helo-wins, foram, atacar, a galáxia, para, roubar, cristais, negros, que estivessem, espalhados, em todos os planetas, o sistema operacional, o modo operacional, da galáxia, ela é idêntica, por exemplo, na galáxia, dos árgãos, a galáxia, satã, temos cristais, negros, dentro dos planetas, ela irradia, a luz negra, que é a luz mais forte, aí o que acontece, para você, pegar esse cristal, você tem que, destruir o planeta, e tirar a vida, do planeta, e na galáxia, temos os guerreiros, mas tudo, tem uma hierarquia, temos, dentro, da galáxia, dos árgãos, a galáxia, de satã, temos, o Deus, soberano, aquele, em que toda a galáxia, se submete, às suas vontades, porque ele é o mais, sábio, de todos, e temos, os reis, e nós temos, porque eu disse, para vocês, que o conceito, Drácula, é um conceito, Drácula, dos mundos do On, temos os reis, temos os soberanos, e assim, vai se, dividindo em igualdade, para que haja o que? a casa organizada, do Senhor Supremo, Deus Todo-Poderoso, digamos assim, da galáxia de satã, e aí, para vocês terem uma ideia, os Drácula e os Reluíns, invadiram aquela galáxia, e chegaram, porque temos, árgãos espalhados, temos guerreiros, temos exércitos, temos tropas, e temos civilizações, porque como é uma galáxia, pacífica, a galáxia de satã, olha que incoerência, olha a inversão, olha como tudo, está invertido, olha como vocês, estão invertidos, a galáxia de satã, é uma galáxia, pacífica, tão pacífica, que ela não, briga com ninguém, e se, a sua existência, prejudicar, outra, eles fazem questão, de ir lá, ajudar, e fazer o que, restituir, aquele prejuízo, pela qual, algum planeta, sistema, possa o que, ter tido, por causa da consequência, da galáxia, e isso nem é obrigação deles, porque o universo, tem um fluxo, então, digamos, a conta seria dos primordiais, que pulsionam a energia existencial, do universo, vocês vão entendendo, o que, essa palavra satã, é invertida aqui, e aí, o que acontece, eles invadiram, os dracos, invadiram, com infestações de naves, os orianos, e chegaram a matar, muitas, povos pacíficos, argons, muitos, povos pacíficos, argons, tinham interesses, e chegaram a destruir, planetas argons, eloins, chegaram lá, eloins, eles são imensos seres, imensos seres, poderosíssimos, e chegaram, e mataram, muitos, muitos, argons pacíficos, pacíficos, argons, não gostam, de guerra, eles não gostam, de brigar, mas se, eles tiverem que entrar, numa guerra, eles vão, para dizimar, seus inimigos, não tem misericórdia, é para, eles não entram, mas quando entram, é justamente, é para destruir, então, muitos, mundos, argons, chegaram a ter, grandes, perdas, grandes, perdas, e aí, é aonde, até brinco, vocês lembram da experiência, do Michael, que interessante, aquelas naves gigantescas, invadindo o planeta, e eles todos, se mobilizando, para ir lá, atacá-las, defender o planeta, aquelas naves, são de reptilianos, e dracos, invadindo, muitos, mas assim, não invadiu, não invadiu, cem, duzentos, invadiram assim, cinquenta mil planetas, os próximos, digamos, a borda, galáctica, galáctica, de satã, e aí, o que acontece, o deus, soberano, chamou, os seus maiores guerreiros, argons, e chamou, toda, digamos, força, argon, da galáxia de satã, para defender, a galáxia, e aí, a galáxia, digamos, das trevas, da luz negra, a galáxia, do buraco negro, foi, ter, que ir atrás, dos cristais, que chegaram a ser roubados, e levados para óleo, da galáxia, da luz, do povo, do fogo incandescente, do fogo incandescente, aí, os argons, foram buscar os cristais, só que, não foram os, argons, mais pacíficos, foram os argons, mais sanguinários, e esses, fizeram, com que, os eloíns, e até, Miguel Arcanjo, se ajoelhassem, para não morrer, porque, vários eloíns, foram mortos, e nisso, Jeová, traiu, óleo, para poder, o que? Ser poupado, isso é apenas, um spoiler, do que virá, na série, guerras orianas, a partir de terça-feira, eu prometo, a vocês, que vocês, não, não viram até hoje, nenhuma energia igual, eu vou, expelir, do meu ser, da minha essência, da minha energia, toda, a força argon, para vocês, entenderem, quem, quem são os árvores, então, desse último, videoclipe, que eu vou colocar, para vocês, Harbingers, a história, de Ilidan, que, eu sei, que não tem nada, a ver, com a história, em si, jogando, mas, é um trailer, cinematográfico, para chamar atenção, e ali, ficou muito claro, para mim, porque, eu participei, das guerras orianas, como, muitos, de vocês, estiveram, comigo, lá, nas guerras orianas, mas, vocês, não se lembram, e, é por isso, que, eu estou aqui, para ajudar, vocês, a se lembrarem, que, me conhecem, há muito, mais tempo, do que, vocês, todos, imaginam, muita paz, e, muita luz, a todos, muito, obrigado, pela atenção, de vocês, eu sei, que, para muitos, já não tem dúvida, de quem, eu sou, e, de onde, eu vim, e, eu estou aqui, com um propósito, eu, cacei, briga, com qualquer pessoa, que, me afrontou, eu, eu não sou, de afrontar, mas, se afrontado, eu faço questão, de esmagar, psicologicamente, todos, os meus oponentes, um forte abraço, a todos vocês, que o universo, conspire, e, nós vemos, no próximo vídeo, tchau, tchau, meus amigos, tchau, tchau, Obrigado.